Música Apresento a vocês a ferramenta mais barata que existe para você vender. Isso mesmo, é sobre isso aqui que nós vamos falar hoje. Fica aí até o final. Então gente, vamos falar hoje de 5 estratégias para você vender pelo Whatsapp. Isso mesmo, eu amo o Whatsapp. Eu realmente amo o Whatsapp. Porque desde que eu comecei a utilizar o Whatsapp, deixa eu fechar a minha porta. Voltei. Ah, se você quer desenvolver um trabalho como o meu, de marketing digital, quer trabalhar em casa, pela internet, não quer nem sair da sua casa, você pode estar adquirindo um curso específico para isso, para você profissionalizar e levar a sério esse trabalho, que tem ganhos incríveis. Então está aqui na descrição o link para você se aprofundar mais nesse tipo de trabalho, que é o meu hoje. Ou você pode também baixar o e-book, ele é gratuito, está lá no meu blog, que é jasousa.com.br. Você pode estar baixando esse e-book e aprender técnicas para começar a trabalhar em casa pela internet. Então, vamos lá ao vídeo de hoje? Então, desde quando eu comecei a usar o Whatsapp para vender, que as minhas vendas melhoraram muito, assim, e facilitou demais o meu trabalho. Não é de hoje que eu falo baixando aqui no canal sobre o Whatsapp, tem uma playlist só falando sobre isso, sobre o Whatsapp. Vou deixar aqui na descrição e qualquer coisa é só procurar aqui no canal. E hoje eu vim trazer 5 dicas, 5 estratégias para você vender pelo Whatsapp. Tanto você que vende produtos físicos, que eu falo aqui que eu vendo as bijus, né, pelo Whatsapp, e como você que vende produtos digitais, tá? Para produtos físicos, é mais simples, porque é só você pegar as fotos, postar na sua lista, postar em grupos, é mais fácil. Para produtos digitais, é um pouquinho mais complexo. A partir da ideia que em vendas, você precisa conquistar o cliente primeiro. Isso mesmo, não adianta você querer empurrar produto goela abaixo, que não vai dar certo. Você quando vai comprar alguma coisa, você gosta daquele vendedor que fica só querendo te vender? Porque eu não gosto. Eu gosto daquele vendedor que procura entender primeiro o que é que eu quero, procura, geralmente me oferece alguma coisa primeiro, para depois ele querer tentar me vender alguma coisa. Então, pelo Whatsapp não é diferente. É a mesma técnica. Você vai primeiro conquistar o seu público, né? Então, a primeira dica é você primeiro, né? Eu já falei isso aqui nos outros vídeos, eu não vou me ater isso. É tentar separar um Whatsapp só para trabalho. Eu ainda não fiz isso, mas já estou prestes a fazer. Separe um Whatsapp só para trabalho. É a primeira de todas as dicas. Não é nenhuma dica, né? É uma coisa básica. A primeira dica é fidelize, conquiste os seus clientes, o seu público-alvo, aquelas pessoas que estão interessadas no seu negócio. A primeira coisa é conquistar. Se você não tentar conquistar, conquistar como? Eu entrego conteúdo para aquelas pessoas. Não é porque eu vendo brinco, porque eu vou só mandar foto de brinco nas novidades que chegaram. Eu posso ter um relacionamento com essa lista, né? Que eu falei aqui nos outros vídeos, sobre lista de transmissão, que é uma das estratégias que eu uso, que é a que mais dá certo para mim. Você vai criar lá a sua lista de transmissão e você vai conquistar aqueles clientes lá. Você vai conquistar aquelas pessoas mandando mensal. Você pode mandar mensagem motivacional. Você pode, se você vender brincos, por exemplo, como eu vendi, como eu ainda vendo um pouco. Você pode mandar dicas de como usar o brinco. Pode mandar uma composição de look com aquele brinco que você está vendendo. Você pode mandar dicas de como conservar o brinco. São várias coisas que você pode ir mandando para depois você mandar as ofertas propriamente dito. No marketing digital é do mesmo jeito. Você vai conquistar o cliente. Seu nicho é emagrecimento, por exemplo. Você quer vender um e-book que ensina 21 receitas para emagrecer sem fazer dieta. Ou 21 técnicas, estratégias para emagrecer sem fazer dieta. Então, você primeiro vai conquistar aquele pouco como? Você primeiro vai dar receitas gratuitas. Você vai dar truques, né? Truques que você usa no dia a dia para emagrecer. E daí, só depois que você vai indicar o e-book de finalmente que a pessoa possa comprar. Então, a conquista de clientes é o primeiro passo para quem quer vender pelo WhatsApp. E pelo WhatsApp eu acho até mais fácil. Porque você pode mandar vídeo, você pode mandar áudio. Você pode mandar aquelas mensagens de encorajamento dentro do seu nicho. Até você daí começar a fazer um trabalho de venda. Então, essa é uma dica muito preciosa. Você conquista seus clientes, conquista aquelas pessoas que estão ali na sua lista de transmissão. A segunda dica é se você usar listas de transmissão, como eu já ensinei aqui no canal, mas usar ela segmentada. Por exemplo, eu trabalho em casa pela internet. Então, eu tenho uma lista, eu tenho duas listas. E nessas listas eu separei a do pessoal mais antigo, que é o pessoal que me segue há mais tempo. Que foi os primeiros. E a lista 2, que é o pessoal novo, que está chegando agora. Então, se eu quiser mandar uma mensagem mais... Uma mensagem mais... Que seja um assunto mais normal, mais que as pessoas do primeiro grupo já escutou. Um assunto, por exemplo, como trabalhar em casa pela internet, que todo mundo daquela minha primeira lista já escutou. Então, eu não preciso mais mandar para ela. Eu só mando para essa lista 2. Então, você, por exemplo, você... Vamos voltar aqui para o emagrecimento. Você pode separar a sua lista por segmento, por categoria. Pessoas que querem emagrecer rápido, aí manda um. Querem emagrecer com dieta, sem dieta. Aí, querem emagrecer sem exercício físico. Você pode separar por categoria. E aí, você mandar as mensagens de acordo com o que está aquela lista lá. Essa é a segunda dica. A terceira dica é trabalhar em engajamento nos grupos. Por exemplo, você quer conquistar aquelas pessoas... Você sempre, pelo menos comigo, o povo me empurra em tudo que é grupo. Então, já que botaram você nos grupos, vamos aproveitar para fazer um trabalho legal nos grupos. Primeiro, você vai lá onde tem um campozinho para colocar seu nome, você já vai fazer uma propagandazinha lá do seu negócio. Se você vende biju, você deixa endereço de fanpage, de instagram. Ou se você tiver blog, endereço de blog. Canal no youtube, endereço de canal. Você vai escolher o que é melhor para você. Isso já é uma propaganda, porque quando a pessoa... Aí, o que é que vai acontecer? Você vai interagir naquele grupo. Você vai responder quem perguntar alguma coisa. Você vai dar dicas para quem perguntar alguma coisa. Você vai resolver o problema de alguém naquele grupo. E aí, a pessoa vai começar a ficar curiosa, ver quem é você. Porque eu sou assim. Quando eu vejo alguém falando muito no grupo, eu clico lá para ver no particular quem é aquela pessoa. Então, quando ela clicar lá, ela vai ver seu endereço de blog, seu endereço de youtube. Ou então, suas redes sociais e vai começar a querer estar te seguindo para acompanhar o seu trabalho. Por curiosidade. E a outra dica é quando você estiver lá engajando com aquelas pessoas do grupo. Você, de vez em quando, soltar alguma coisa, alguma dica que tenha a ver com aquilo que você trabalha. Por exemplo, eu tenho um grupo aqui do condomínio onde eu moro. Então, aqui e por lá eu posto uma dica para a galera que tem negócios aqui no condomínio. Eu criei esse grupo, inclusive, né? Um dos grupos aqui do condomínio de classificados, que é para divulgar os negócios, já foi eu que criei. Então, aqui e por lá eu divulgo o meu trabalho discretamente, né? Através de um vídeo, através de uma dica. E interajo bastante, porque quanto mais você interage, mais as pessoas ficam curiosas para saber quem é você. Então, interaja nos grupos. Interação. Para daí você captar novas pessoas para a sua lista. Porque a maneira melhor que eu acho é a lista. Só que a lista só funciona, como eu já falei aqui. Se a pessoa salvar o seu número no celular dela. Se ela não salvar, não vai dar certo. E a quarta dica. Eu já dei três? Nem me lembro. É, isso. A quarta dica é você espalhar o número do teu WhatsApp para fazer com que as pessoas, ela coloque o seu número no celular dela. Como é que você vai divulgar isso? Você vai divulgar principalmente nas redes sociais. Usa e abusa das tuas redes sociais para você divulgar o teu WhatsApp, tá certo? Porque aí você coloca uma chamada bem atraente. Quer saber como emagrecer? Com 21 estratégias, sem academia e sem dieta. Adicione no meu WhatsApp para receber dicas gratuitas, por exemplo. Ou no meu caso. Quer aprender a trabalhar em casa, no conforto do celular, de pijama? Ou não se preocupar em deixar seus filhos com outra pessoa? Adicione no WhatsApp. Então, é só uma estratégia para você divulgar o seu número e as pessoas te adicionarem. E por último, a quinta dica. É você ter uma frequência de mensagens para a tua lista de transmissão. Bem animada, com bastante emoji, com bastante conteúdo. Que ajude aquelas pessoas. É uma frequência de duas a três mensagens por semana, tá certo? Então, essas são as cinco dicas para você vender pelo WhatsApp. Espero muito que tenha ajudado. Aproveite para compartilhar esse vídeo. Dá o seu joinha. Não custa nada para você. Quando você aperta aqui nesse dedinho assim para cima, já me ajuda muito mesmo. Se você gostou desse conteúdo. Se inscreve também no canal e compartilha esse vídeo no WhatsApp, nos seus grupos e nas redes sociais. Espero muito que vocês tenham gostado. Escreve na minha lista do WhatsApp. O meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Sucesso. Até o próximo vídeo. Tchau.